Oi, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E hoje você vai ver essas lindas ideias de aniversário da Minnie Vermelha. As mamães amam esse tema e por isso resolvi trazer aqui algumas ideias. Tem ideias bem legais. Tem algumas ideias simples também, pra você que quer estar fazendo essa decoração sozinha. Olha quantas ideias lindas! A Minnie é um tema muito amado mesmo. As princesas ficam lindas vestindo de Minnie e a decoração também fica maravilhosa. Se você gosta de ideias, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e continue aqui vendo essas lindas decorações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho